Eu conto a história da grávida de gêmeos que foi agredida até a morte pelo namorado dela, é caso aqui de São Paulo. Olha o quanto ele foi cruel. A mulher tinha terminado o relacionamento, esse homem não aceitava o fim da relação e frouxo do jeito que é, não tem outra expressão, frouxo do jeito que é, ele foi pra morte. Ele bateu, mas bateu com tanta vontade que ela acabou perdendo a vida, mesmo sabendo que ela estava grávida de gêmeos. Quem que é esse cara? Põe no ar. Um assassinato cruel. Ninguém merece morrer do jeito que ela morreu. Ninguém tem o direito de tirar a vida dos outros. Miriam foi agredida até a morte dentro de um sítio na região de Colônia, em Pareleiros, extremo sul de São Paulo. O crime aconteceu na frente dos dois filhos, de 10 e de 12 anos. O assassino, este homem que não aceitava o fim do relacionamento. No momento que ela não quis mais, ele começou a espancar ela. Não é nem um animal que o animal não faz isso, é um monstro. O Hilton teve, segundo os parentes, um breve romance com a vítima. Ela viúva há poucos meses e ele um velho conhecido da família. A Miriam estava grávida de cinco meses e tinha dois filhos do primeiro marido, com quem ficou mais de 12 anos. Segundo os familiares, o Hilton tinha ciúmes até da gravidez. E no dia do crime, teria agido com muita frieza. Ele agrediu a Miriam e dormiu na mesma casa que ela. E só no dia seguinte é que acionou os bombeiros para socorrer a mulher. Miriam, de 35 anos, morreu vítima de múltiplas fraturas e hemorragia. O filho ainda tentou ajudar a mãe, mas recebeu um alerta. O Will, como era conhecido, não negou o crime para a polícia. E segundo os parentes da vítima, ele não parecia arrependido. Ele foi levado para a delegacia, preso em flagrante. E agora, aguarda uma nova decisão da justiça. Na delegacia, surgiu ainda um outro caso assustador envolvendo o Hilton. O filho de Miriam contou que o pai morreu em novembro, depois de ter uma briga com o Will. Falou que ele deu vários socos no peito do pai dele. E o pai dele passou mal. Aí ficou passando mal durante três dias e faleceu. Teria o Will montado um plano para matar toda a família? Quanto mais tempo ele ficar na cadeia, a gente vai se sentir mais aliviada, porque ela não vai voltar. E essa dor a gente vai carregar para sempre. Imagina para essa criança saber que esse maldito tirou a vida do pai dele e da mãe dele. O que um cara desse merece? É uma pena que no Brasil não exista uma cadeia perpétua. E quando a gente fala isso, algumas pessoas tentam inverter os valores, sabe? Tem gente que usa um discurso. Ah, mas isso aí é discurso de ódio. O discurso de ódio é você falar para matar, para bater. Agora, você desejar que um assassino, esse cara é que odeia. E quem defende esse cara é um babaca tanto quanto que odeia também. Esse aqui é o discurso de ódio. Quando eu falo que eu gostaria que um cara desse ficasse pelo resto da vida atrás das grades, o ódio não está em mim, muito pelo contrário. É um instinto protetor. Por que eu quero a proteção das pessoas de bem, do meu filho, da minha esposa, a sua proteção, é que eu desejo ver pessoas más atrás das grades. Mas vamos acordar, vamos começar a pensar diferente, Brasil. Chega de tanta patifaria de defender uns canalhas desse jeito, um cara que já tinha passagem pela polícia. Por que estava solto um traste desse? Por que a gente deixa solto umas pessoas dessas? Tem que mudar, não pode continuar assim. Tem que mudar, não pode continuar.